Olá pessoas, tudo bem? Eu sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e vou contar um pouquinho para vocês de como foi o meu primeiro semestre. A Fundação, como nós canhosamente chamamos a USPA, só porque é um pouco difícil de dizer o nome dela, geralmente disponibiliza 100 vagas pelo SISU. Dessas 100 vagas, 100 estudantes, são divididos em 4 turmas. Turmas A, B, C e D. As turmas A e B e C e D geralmente têm mais matérias em comum, eu já vou explicar melhor. Eu sou da turma A, tenho algumas matérias que eu faço com todas as outras turmas, tem outras que eu faço só com a minha turma e tem outras que eu faço só com a minha turma e a turma B. O mesmo acontece com a turma C e D. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as cadeiras que eu fiz nesse semestre. Eu vou colocar aqui para vocês qual era o cronograma da turma A. Nós temos duas cadeiras anuais, que é citologia, histologia e bioquímica. Citologia e histologia temos aulas teóricas e aulas práticas. E nas práticas nós vamos ao laboratório com microscópios, cada aluno tem o seu microscópio e é responsável por cuidar dele, e também das lâminas com amostras que nós vamos analisar ao longo das aulas. Bioquímica, a maior parte dos conteúdos são teóricos, mas também temos algumas aulas práticas, como medição de glicose e teste de pH da saliva. A anatomia 1 é uma das matérias que os alunos mais têm curiosidade em conhecer, afinal a USPRA tem o programa de doação de corpos, que é muito interessante conhecer. Então eles têm um trabalho de dissecação durante as aulas práticas de anatomia 1. Temos aulas teóricas também, mas muitas vezes temos aulas teórico-práticas em laboratórios, com a prática da dissecação, que é muito interessante. Detalhe que essa cadeira antes era anual e agora passou a ser semestral, então no segundo semestre eu terei a anatomia 2. Ciclo de vida 1. As aulas foram divididas assim. Um grupo ficava com a professora em sala de aula, assistindo a aula teórica, enquanto outro grupo de duplas estavam em cada unidade básica de saúde, acompanhando um médico de família naquele dia. Isso era durante o período da aula, que no meu caso eram sextas-feiras de manhã, das 8 às 11 da manhã. A matéria foi muito legal, porque cada um conheceu uma unidade básica de saúde diferente, então nós acompanhamos casos diferentes. Foi muito interessante, muito bacana conhecer. E a intenção não é só acompanhar o médico, também é acompanhar as enfermeiras, conhecer toda a estrutura de uma unidade básica de saúde, que eu achei um contato muito bom com as pessoas, com a comunidade. É muito interessante mesmo. E aí no final da disciplina, nós escolhemos a história de alguma pessoa que nós acompanhamos na unidade e apresentamos em aula. Gente, só para complementar, nessa disciplina, eu também pude acompanhar a primeira consulta de uma mãe após o parto. Ela levou a filha dela de três dias e eu pude acompanhar o teste do pezinho. E enquanto a enfermeira atendia a mãe, eu segurei a bebezinha e foi uma experiência incrível. Nossa, muito legal. E o teste do pezinho parece sofrido. A criança chora, né, porque é desconfortável. Mas é muito importante esse teste para detectar se está tudo bem com a criança. Então só queria contar esse detalhe para vocês. Agora vem uma matéria que não é exclusiva da medicina. Ela é compartilhada com todos os cursos da universidade, que é o Seminário Integrador de Atenção Primária à Saúde, mais conhecido como CIAPS. E essa cadeira, ela começa sendo teórica. E mais tarde, os alunos são divididos em grupos e cada um vai numa unidade básica de saúde, que é independente daquela outra disciplina que eu falei antes, ciclo de vida 1. São outras, no caso, são outras unidades de saúde. Só que dessa vez nós vamos em grupo e não em dupla. Nós vamos com uma professora, orientando. Conhecemos escolas, conhecemos creches, conhecemos as pessoas ali que moram em torno da unidade. Também conhecemos a estrutura da unidade de saúde. E nos oferecemos para auxiliar aquela comunidade em algum sentido. Aí no final dessa disciplina nós aplicamos uma ação. No meu caso, a gente conheceu a unidade de Santa Rosa. E lá nós conhecemos as escolas e percebemos o que os alunos estavam precisando conhecer, que era mais sobre higiene pessoal. Então o nosso grupo se dividiu e falou um pouco sobre higiene pessoal para cada turma do ensino fundamental. Essa também é uma matéria que às vezes costuma dar um pouco de polêmica, porque como são vários cursos juntos, às vezes acaba dando um pouco de treta. Mas o meu grupo deu super certo. A gente se reuniu, a gente fazia os trabalhos. No final da disciplina a gente fez uma apresentação explicando como foi a nossa ação na comunidade. Também foi uma experiência muito interessante nessa disciplina, porque no meu caso a gente conheceu uma escola de ensino fundamental, como eu falei. E nós aplicamos essa atividade e quando tu entra em contato com os alunos, começa a ver e se lembrar da tua própria vivência, né? As tuas dúvidas como adolescente. Então foi muito legal se sentir útil, sabe? De explicar para eles coisas sobre saúde. Então eu achei bem interessante esse sentimento de poder ajudar as pessoas com o conhecimento. E a próxima e última matéria que tivemos esse semestre foi Educação em Saúde. Essa é uma disciplina que fala, como o nome diz, sobre métodos de educar as pessoas em saúde, de como não educar as pessoas em saúde também. E a maior parte dessas aulas foram teóricas, tivemos trabalhos com apresentações e tudo mais. Então foi uma matéria considerada tranquila. As matérias que a gente mais precisou dedicar força e estudo e olho no livro foram as matérias de Anatomia 1, Citologia e Histologia e Bioquímica. Já a turma C e D tiveram algumas matérias que nós não tivemos, assim como nós da A e da B tivemos matérias que eles não tiveram. A C e D não tiveram Educação em Saúde, nem CIAPS, nem Ciclo de Vida 1. Mas eles tiveram Biofísica, Introdução à Biostatística e era para eles terem tido metodologia de extensão. Mas como faltou um docente para trazer as aulas, eles acabaram não tendo essa disciplina. Mais tarde, a faculdade nos avisou que iríamos adiantar uma disciplina do segundo ano, agora no segundo semestre, já que metodologia de extensão está sem professor. Então agora teremos responsabilidade social no lugar de metodologia de extensão e ano que vem, no segundo ano, faremos então essa matéria que no momento está sem professor. Mais uma coisa que eu posso dizer para vocês dessas disciplinas que eu não tive e que a turma C e D tiveram, é que Biofísica é uma matéria bem legal que teve até uma forma de avaliação um tanto criativa, assim, que eu não tinha visto isso acontecer ainda, que é um room escape. Os alunos ficaram numa sala e tiveram que seguir pistas que a professora colocou para poder sair daquela sala. Disseram que foi uma experiência bem legal, eu vou ter isso agora no segundo semestre. Vamos ver como vai ser. E em introdução à biostatística, o pessoal falou que é um pouco mais difícil, que envolve um pouco mais de exatas, então, bom, exatas nunca foi meu forte. Vamos ver como vai ser no segundo semestre. Agora eu vou falar um pouquinho dos materiais que eu precisei para esse primeiro semestre. O primeiro e mais importante é um jaleco para dissecação, para ser usado nas aulas de anatomia 1. E também vai ser usado nas aulas de anatomia 2, no segundo semestre. Ele não precisa ter os logos da universidade, nem do hospital Santa Casa, mas o nome é importante ter. Não precisa ser bordado, pode ser uma fita mesmo ali, você escreveu de caneta que está tudo certo também. Também é preciso um jaleco para as aulas de citologia e histologia, que são feitas práticas num laboratório com microscópios. E também um jaleco no laboratório de bioquímica, quando forem feitas as aulas práticas. Aí eu recomendo que você não tenha o mesmo jaleco da dissecação para esses laboratórios, porque vai ser um tanto anti-higiênico. Claro, por mais que você lave. Os jalecos de anatomia geralmente ficam mais sujos do que esses outros, né? Obviamente. Então seria necessário no mínimo dois jalecos. Se tu quer ficar assim seguro com a quantidade de jalecos que você tem. Claro, pensando bem, seria interessante ter mais um jaleco para dissecação, porque se chover e não secar teu jaleco, tu vai ficar sem jaleco e não vai poder participar da aula. Enfim, ou pegue o emprestado de alguém, não sei. A quarta coisa que precisa para o primeiro semestre é o kit de dissecação. No início das aulas de anatomia, a professora explica os materiais que são necessários, né? Bisturi, tesoura de metzembaum e etc. São muitas coisas. Mas, geralmente, a turma se reúne, pelo menos a minha se reuniu e comprou tudo em conjunto para ficar mais barato. Esse material vai ser usado nas aulas de dissecação, com orientação da professora sobre como usar eles, direitinho e com segurança. A quinta coisa que eu precisei para esse semestre foram livros. Livros, ok, livros de medicina são bem caros. É, são caros. Mas existem PDFs por aí e também dá para retirar eles na biblioteca da universidade. Eu, particularmente, não usei nenhum livro da biblioteca ainda, porque eu prefiro um material tudo localizado num tablet. Então, é mais fácil, assim, de eu me organizar. Quais foram os livros que a gente mais usou esse semestre? Top 1 é o Moore. E também o Atlas Nether. Ou Nether, não sei como se pronuncia. Esses dois nós usamos em anatomia. Quase que constantemente. Aí, quando chegou no conteúdo de neuroanatomia, nós usamos o livro Neuroanatomia, de Ângelo Machado. E para encerrar, o livro que a gente mais usou em citologia e histologia foi o Histologia, de Junqueira Freire. Agora, gente, eu vou dar uma dica. Eu tenho colegas que usam notebook em sala de aula, eu tenho colegas que usam caderno e escrevem as coisas à mão. Mas eu, cada vez mais, vejo a importância de ter um iPad. Ou um tablet, né? Os tablets da Samsung também são bem bons. Porque tu centraliza tudo ali. Olha, facilita a minha vida. Porque eu coloco tudo ali, os livros, as anotações. Meus planers são ali também. Então, eu consigo usar tudo ali para me organizar. Não preciso ter que sacrificar as minhas costas com o peso da minha mochila para fazer isso. Então, se vocês puderem, eu recomendo. É muito bom. E uma dica de aplicativo para iPad que eu recomendo muito é o GoodNotes. Ele super facilita a minha vida, ele mexe a cadernos. E agora ele tem também um sistema de estudo por cartões, que é semelhante ao EnkiCard, que também é um aplicativo muito bom. Ah, Glenda, mas daí como é que tu faz para anotar nas aulas de anatomia, lá no laboratório de dissecação, toda aquela coisa, nada lá e tal. Como é que tu vai levar o teu tablet para lá? Eu achei uma solução muito simples, que é pegar um plástico e botar o tablet dentro, botar uma fitinha direta ali para segurar. E é assim que eu uso o tablet no laboratório de anatomia. Assim ele fica bem protegidinho de qualquer substância que eu possa querer sujar. Agora, alguns aplicativos que eu achei necessário para esse semestre. Bom, eu já falei do GoodNotes para vocês, né? Para iPad. Mas também tem o EnkiCard, que eu já comentei com vocês, porque muitos materiais que os colegas compartilham para ajudar uns aos outros no estudo, está pelo EnkiCard. Então, se você ainda não sabe mexer no EnkiCard, eu recomendo que aprenda, porque eu estou tendo que aprender ainda correndo e ainda não entendi muito bem como ele funciona. Mas é importante. O próprio aplicativo tem um sistema de memória espaçada, que de vez em quando ele te traz aquele cartão ali para te revisar, automaticamente. Também é importante os aplicativos do Google. Google Docs, Google Drive, Google... Google... Google Panilhas, né? Então, tem muitos aplicativos ali, o Google Apresentações também. Então, esses aplicativos do Google são bem importantes para... Você pode usar o Microsoft se você tiver também. O aplicativo da própria USPA, que nele tu consegue acompanhar tuas notas, tuas faltas e também o número das salas de aula para você acompanhar naquele dia. E o site Moodle, que é lá onde os professores vão postar aulas, vão postar avisos, vão postar tudo lá. Eu espero que não esteja aparecendo essa música. E talvez agora o assunto mais esperado de vocês, que é o restaurante universitário. Ele começou nas férias, então eu não consegui ainda usufruir dele. Mas eu sei que para acessá-lo tem que ter um cartão da USPA e depois comprar tickets e passá-lo na catraca para ter acesso. Nele é servido almoço e janta de segunda a sexta-feira. O custo dos graduandos é R$3,75, excepto para aqueles que participam do programa de assistência estudantil, que daí para esses o valor é isento. Para quem não sabe, antes nós não tínhamos um restaurante universitário e era uma demanda muito grande dos alunos, porque isso facilita demais o custo de vida. Então, é muito boa essa notícia de que ele abriu. Alguns espaços para estudar dentro da universidade. Tem a biblioteca. Lá, antes de jantar, você tem que deixar seus materiais, suas mochilas, deixar tudo nos armários. E são armários inteligentes, você usa digital. Você deixa ali e leva só teu material de estudo lá para dentro da biblioteca. É um espaço muito lindo, muito confortável de estudar, muito bacana. Toda faculdade conta com internet também. Ela pega bem em vários lugares, exceto em locais como o subsolo, por exemplo. São locais um pouco distantes. Mas ainda assim dá para usar. Outros espaços para estudar são alguns andares do prédio 2, o terceiro e o nono andar. São espaços com cadeiras e mesas. E lá já passei várias vezes. Quando eu não tinha restaurante universitário, eu também almoçava lá. Tinha micro-ondas, então era muito bom. Alguns espaços de lazer. Temos a Praça dos Cubos, que fica entre o prédio 2, o 3 e o 1. Que é um espaço bem ao ar livre, assim. Dá para respirar, descansar, desligar um pouco a mente das aulas. É um local bem arejado, então quando está chovendo não dá para ficar lá. Mas também é muito bonito. Eu particularmente gosto bastante de ficar lá, gente. E também temos uma sala reservada para o DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes. Lá eles têm algumas mesas para almoçar, micro-ondas para esquentar alimento, mesas de sinuca, caixa de som, música. Também é lá que os alunos deixam os postos de lanches e doces, café, chá, água para vender. Deixam os QR codes ali postos para você poder fazer um lanche dentro da faculdade sem precisar sair. E agora, por último, eu quero falar um pouquinho das ligas para vocês. O que são ligas? São entidades criadas e organizadas por acadêmicos, professores e profissionais com interesse em uma especialidade da saúde. Então, assim, existem ligas, por exemplo, de ginecologia e obstetrícia, ligas de cirurgia, ligas de neurologia. Cada uma delas são grupos de pessoas que estão interessadas naquela especialidade. Eu, particularmente, não entrei ainda em nenhuma liga, porque foi me falado que os calouros geralmente gostam de entrar logo no início, né? Mas, às vezes, é bom esperar pelo menos um semestre para você se adaptar à faculdade. Às vezes, é uma mudança muito brusca. Você está mudando de cidade, está achando apartamento, então, às vezes, você vai estar com a vida muito corrida para entrar numa liga. Mas, depois que as coisas vão assentando e ficando mais organizadas, aí fica mais fácil de você decidir entrar numa liga. Uma observação é que o estudante de medicina precisa completar, até o quarto ano, uma carga horária complementar de 270 horas. E essas horas são completadas justamente em coisas como participar de uma liga, fazer algumas cadeiras a mais, as que são chamadas as cadeiras eletivas, participar de projetos de extensão e outras coisas. E esse foi o meu primeiro semestre vencido, graças a Deus. E, aproveitando que eu não consegui esconder que eu fiz esse vídeo em três momentos diferentes, eu deixo aqui um comentário. Quem não conhece o Rio Grande do Sul, pode perceber que, pelas minhas roupas, né? Tem dias que a gente consegue usar manga curta e tem dias que a gente se enche de casaco. Então, se você vai vir de fora do estado, já se prepare. Então, tá, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E quem sabe a gente não se encontra lá na universidade, não é mesmo? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de te responder, ok? Até mais!